Oi pessoal do canal Amigos da Tecnologia, tudo bem com vocês? Bom, espero que vocês estejam bem. Eu sou a Thalita e sejam muito bem-vindos para mais um vídeo no canal. Hoje, é... Nova notificação de... Primeiramente, eu quero desejar um feliz ano novo para vocês, né? O Bismarck já desejou, mas, enfim. Também quero desejar um feliz ano novo para cada um. E hoje, galera, eu vim demonstrar para vocês o jogo Fazendinha. Então, se você gostar, já deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe, comente, tá bom? Ative o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo aqui do canal. E fazem isso, galera, para nos ajudar a nos incentivar, né? Estou trazendo conteúdos aqui como esse para vocês. Então, sem mais falatório, vamos lá para o vídeo. Eu vou abrir aqui o jogo. Tela inicial, botão. Moto Aplancher. Eu estou usando a voz da Letícia. Caso não esteja em uma velocidade boa... Me perdoa, mas eu deixei aqui em uma velocidade... Fazendinha 2. Em uma velocidade boa, né? Para a gente entender. Eu vou aumentar o volume. Eu vou aumentar o volume. 40, 40, 40, 50, 60, 70, 80, 80, 86, 93. Sim. E vou... É... Clicar aqui no jogo. 3XB Games Brasil. Bom, gente. O jogo... É o seguinte. É... No jogo... Eu não vou iniciar o jogo para mostrar para vocês desde o início. Mas é tudo a mesma coisa, sabe? Você tem que conseguir moedas para ir desbloqueando as coisas. Sabe? Aí... Tem aqui dentro do plantio. Eu vou ensinar como planta. É... Tem o Lago dos Patos. Tem muita coisa aqui que eu ainda não desbloqueei. Que eu quero desbloquear. Mas enfim, né? Tem que esperar. Né? É hora de abrir um presente. Olha só. Aí quando a gente entra aqui na fazenda... Depois que você desbloqueou o trator e tudo mais... Toda hora vem gente para te dar presente. Vamos lá abrir o presente que a pessoa deixou. Surpresa emocionante. Um visitante acaba de passar por sua fazenda e deixou um presente especial. Clique para abrir e coletar essa incrível surpresa. Vamos abrir. Abrir presente. Botão. Vamos ver agora o que que é. É hora de abrir. Surpresa emocionante. Você ganhou duas sementes de morango e duas picaretas. Olha só. Ganhei duas sementes de morango e duas picaretas. Eu ainda não sei para que que servem essas ferramentas. Né? Eu ganhei. Está armazenada aqui, né? Dentro dos baús que tem aqui dentro da fazendinha. Mas enfim. Eu já desbloqueei várias coisas aqui. Já desbloqueei o trator. Já desbloqueei a colmeia de abelhas. Falta desbloquear as abelhinhas ainda, né? Pronto. Botão. Toque duas vezes para continuar. Vamos dar o pronto aqui. Fazendinha 2. Aí toca essa musiquinha. O volume de mídia está em 93%. Aí vamos varrer. Você tem 30 moedas. Eu tenho aqui só 30 moedas, gente. Aqui fica o valor das moedas. Você está no nível 1 de fazendeiro. Toque para abrir. Botão. Fazendinha 2. Ó, aqui vai desbloquear os níveis. Eu ainda estou no 1. E eles ainda não liberaram os XP's, né? Que eles ainda vão liberar. Gente, o desenvolvedor é muito, muito legal, sabe? Gente, para eles desenvolverem um jogo como esse. Nossa, precisa de muita força de vontade e tal. Então, quem for baixar esse jogo. Quem já tiver esse jogo. Dê uma boa avaliação para ele lá. Ajuda ele, tá bom, gente? Porque para estar incentivando a ele. A estar desenvolvendo esse jogo para a gente. Para estar atualizando, vindo coisas melhores para a gente. Ou quem sabe até trazer outro jogo novo para a gente, né? Mas depende das avaliações, né, gente? Porque isso aqui, cá entre nós, dá muito trabalho. Vamos lá. Em construção. Em breve, o XP será desbloqueado. Permitindo que você avance de nível na fazenda e conquiste recursos aí. Pronto. Voltar para a fazenda. Fazendinha. Pronto. Vocês ouviram. Alcança o nível na fazenda e ainda não está pronto. Você tem 30 moedas. Você, casa do fazendeiro. Alcança o nível 3 para desbloquear. Aqui tem a casa. Estou curiosa para saber o que pode fazer nessa casa. Eu ainda não avancei, né? Nova notificação de WhatsApp, WhatsApp. Loja. Aqui você pode vender os seus produtos. Você tem zero produtos. Aqui é a lojinha que você vende os seus produtos. Leite. Quando você desbloqueia curral. Essas coisas. E eu acho que a gente tem que desbloquear a vaca também. Então é muita coisa aqui que você tem que conseguir. Mas... A fazenda é muito boa e eu... Como é que é tão bom? Poço de água você tem. Um balde de água. Uma fonte confiável para fornecer água fresca e limpar os seus animais. Aqui, ó. Tem a fonte de água. Vou entrar aqui e eu vou tocar. Diálogo tutorial. Prepare-se para sair do tutorial. Puxar com dois dedos. Fazendinha 2. Você tem 30 moedas. Quanto maior... Você tem 30 moedas. Quanto maior a vibração, mais água você conseguirá capturar. Seja preciso. Concentre-se e sinta a adrenalina da competição. Cada captura... Ó, deu dois toques. Você tem que focar nesse tutorialzinho. Você foi tão habilidoso que conseguiu encher 7 baldes inteiros com água. Toque para retornar. Botão. Fazendinha... Aí é assim, galera. Você vai lá no poço de água. Aí o que acontece? Aí você vai esperando vibrar. Quando vibrar, você... Vai dar dois toques. Aí você vai focar aquilo ali, ó. Tipo assim, quanto mais vibrar, mais balde de água você conseguirá coletar. Você tem que focar na hora que vibrar bem forte, você dá dois toques. Para você capturar mais balde de água. Você tem 15 moedas. Aqui eu tenho 15 moedas. O que eu vou fazer aqui, gente? Eu vou plantar dois milhos para não produzir rações. Aqui é o celeiro. Onde fica as rações, as migalhas, que eu vou explicar já já para que serve. Eu vou passar pelas coisas primeiro. Ainda que a gente tem que passar por uma coisa de cada vez. Aqui é o tutorial. É hora de uma empolgante missão. Produzir a sua primeira ração. E para isso, vamos precisar dos ingredientes que conseguimos plantando no plantio. Preparados para essa emocionante tarefa? Sair do tutorial. Puxar com dois dedos. Vou puxar aqui para mim sair do... Fazendinha 2. Tutorial, né? Puxei com dois dedos. Aí o que, gente? A gente precisa de milho para produzir ração. Aqui eu já tenho ração. Eu já tenho quatro... Rações para galinhas. Você tem quatro sacos de rações. Eu tenho quatro sacos. Aqui no total vai dar oito sacos, né? Porque cada milho eu acho que vai dar quatro. Então, como eu tenho que... Como eu tenho 15 moedas, eu vou conseguir produzir dois. Migalhas para patos. Você tem zero sacos de migalhas. Para produzir as migalhas, você vai precisar de pão francês, né? Aqueles pãozinhos. Você vai precisar de duas moedas. Para produzir as migalhas. Porque o Lago dos Patos tem surpresas muito legais para a gente. Rações para galinhas. Para produzir... Migalhas para patos. Para produzir... Pronto. Botão. Toque duas vezes. Fazendinha 2. Você tem... Poço de água. Celeiro você... Baú de ouro. Você tem... Onze objetos. Fazendinha 2. Ó, aqui é o baú onde a gente armazena os objetos. Eu não sei para que serve essa picareta. Eu não sei, mas... Seus tesouros estão aqui. Uma coleção de itens preciosos e configurações... Configurações e... Você precisa de... Eu posso mudar o nome dos animais se eu quiser, mas eu não vou não. Você tem... Um troféus obtidos. Música. Ativar ou desativar. Vibração. Aqui você pode ativar a música, desativar ou desativar a vibração. Isso aqui é bem essencial, gente. Eu não aconselho você a desativar, não. Inventário. Aqui é o inventário onde a gente responde perguntas. Meus livros. Inventário. Ó, inventário. Meus livros. É um livro para você ler, tá? Ah, eles vão liberando aqui. Doação. Doação. Recuperar. Recuperar. Recuperar, né? Acho que as pessoas estão aqui. Meus itens. Você tem um gasolinas. Eu tenho uma gasolina. Você tem quatro madeiras. Eu tenho madeiras. Eu não sei para que servem essas madeiras. Eu clico em cima e não vou... Você tem quatro serrotes. Tem serrotes. Você tem dois picaretas. Duas picaretas. Você tem zero botas de ouro. Tem botas também. Em breve. Voltar. Botão. Toque duas vezes para continuar. Ativar ou desativar. Inventário. Meus livros. Inventário. Fazendinha 2. Eu vou clicar aqui no inventário e vamos responder umas perguntinhas. O inventário. Estátua. Fada do outono. Fazendinha 2. Seja bem-vindo, nobre fazendeiro. Como guardião dos conhecimentos inventários. Seja a descrição da fada. Pronto. Fazendinha 2. Você pode clicar na descrição aí. Você pode fazer... Eu não vou esperar a fada terminar de falar porque eu já sei o processo. Ela vai te dar um desafio. E você concluindo, ela vai te dar presente. Vamos lá. Diálogo tutorial. Prepare-se para uma... Eu vou puxar aqui com o dedo. Fazendinha 2. Alternativa. 1 alface. 1 de 15 perguntas. 0 de 4 erros. Qual destas plantas é frequentemente usada como alimento para o gado? Gente, eu particularmente não sei. Alternativa. 1 alface. Alternativa. 2 soja. Alternativa. 3 orquídea. Alternativa. 2 soja. Eu acho que é soja, mas é bem provável eu estar enganada. Fazendinha 2. Incrível. Você acertou. 2 de 15 perguntas. 0 de 4 erros. Qual é o principal objetivo da agricultura orgânica? Alternativa. 1 maximizar o uso de pesticidas. Alternativa. 2 cultivar alimentos geneticamente modificados. Alternativa. 3 cultivar alimentos de forma sustentável e sem uso de produtos químicos sintéticos. É isso aqui, gente. Fazendinha 2. Incrível. Você acertou. Eu não vou deixar as alternativas ler, não, gente. Só vou ler a pergunta. Se eu souber, eu já vou clicar e... 3 de 15 perguntas. 0 de 4 erros. Qual é o nome dado à técnica de criar e manter abelhas? Alternativa. 1 apicultura. Essa daqui, vou clicar. Fazendinha 2. Incrível. Você acertou. Depois vocês exploram aí, porque senão o tutorial vai ficar muito grande. 4 de 15 perguntas. 0 de 4 erros. Qual é a principal atividade econômica em uma fazenda? Alternativa. 1 agricultura. Fazendinha 2. Incrível. Você acertou. 5 de 15 perguntas. 0 de 4 erros. O que é um estábulo em uma fazenda? Alternativa. 1 área de recreação. Alternativa. 2 local onde os animais são abrigados. Alternativa. 3 área de plantio. Alternativa. Fazendinha 2. Incrível. Você acertou. Qual é o nome do processo de cuidar e alimentar animais em uma fazenda? Alternativa. 1 piquenique. Alternativa. 2 agricultura. Alternativa. 3 pecuária. Fazendinha 2. Incrível. Você acertou. 8 de 15 perguntas. 0 de 4 erros. Qual é o nome da área onde os porcos geralmente são criados em uma fazenda? Alternativa. 1 chiqueiro. Fazendinha 2. 9 de 15 perguntas. Você acertou. 0 de 4 erros. Qual destas é uma ferramenta comum usada para plantar sementes na fazenda? Alternativa. 1 guitarra. Alternativa. 2 pá. Alternativa. 3 sementeira. Fazendinha 2. Poxa. Você errou. Eri. 10 de 15 perguntas. 1 de 4 erros. Qual é o processo de plantar sementes na terra para cultivar plantas? Alternativa. 1 cozinhar. Alternativa. 2 pescar. Alternativa. 3 semear. Fazendinha 2. Incrível. 11 de 15 perguntas. 1 de 4 erros. Qual destas árvores é comumente plantada em fazendas para produção de madeira? Alternativa. 1 pinheiro. Fazendinha 2. Incrível. 12 de 15 perguntas. 1 de 4 erros. Qual é o nome do cavalo jovem? Voltar. Alternativa. 3 potro. Fazendinha 2. Incrível. Você acertou. 13 de 15 perguntas. 1 de 4 erros. Qual é o nome do processo de separação do leite em creme e soro? Alternativa. 2 separatórios. Fazendinha 2. Incrível. 14 de 15 perguntas. 1 de 4 erros. Qual animal é conhecido como o rei da fazenda? Alternativa. 1 galo. Fazendinha 2. Incrível. 15 de 15 perguntas. 1 de 4 erros. Nova notificação de YouTube casal do... 15 de 15 perguntas. 1 de 4 erros. Qual é o nome do animal que dá lã e é conhecido por cuspir? Alternativa. 1 camelo. Fazendinha 2. Incrível. Você acertou. Mais o que eu ganhei. Queridos humanos, você foi uma pessoa sábia e resolveu todas as perguntas. Como recompensa, vou te dar 40 moedas de ouro. Pronto. Ganhei 40 moedas de ouro. Descrição da fada do autônomo. Pronto. Pegue o presente. Fazendinha 2. Pronto. Agora vamos conhecer outra coisa. Você tem... Vou colocar... Poço de água. Você... Celeiro. Baú de ouro. Você... Galinheiro. Tenha ovos frescos. Fazendinha 2. Galinha 2. Você tem... 55 moedas. Galinha 1. Hora de acomodar a galinha em seu... Galinha. Galinha. Ninho para galinha. E daqui você tem que desbloquear todas as galinhas, tá gente? Vou acomodá-las aqui no ninho. Tem que clicar no ninho primeiro. Galinha 4. Galinha 4. Você colocou... Galinha 3. Galinha 3. Galinha 2. Galinha 1. Você colocou a galinha em seu ninho. Você colocou no ninho e depois você colocou na galinha. Agora eu vou ver aqui. Galinha 4. Você colocou a... Ninho. Balde de água. Você tem 8 baldes. Eu vou pegar um balde de água para eu poder dar a galinha. Galinha 4. Você colocou a galinha em seu ninho. Galinha 3. Você colocou a galinha em... Galinha 2. Sua galinha precisa de água fresca. Galinha 2. Galinha 1. Sua galinha... Galinha 3. Sua galinha... Galinha 4. Sua galinha... Galinha 4. Ótimo. Sua galinha está hidratada com um delicioso gole de água. Pronto. Agora eu tenho que pegar a ração. Mas você tem que alimentar a galinha. De volta a fazer... Ração para galinha você tem 4 rações. Vou pegar aqui. Ração para galinha você tem 3 rações. Com 3 ainda. Balde de... Ninho para galinha. Galinha 4. Ótimo. Sua galinha está hidratada com um delicioso gole de água. Galinha 3. Sua galinha precisa se alimentar. Galinha 3. Galinha 4. Sua galinha... Galinha... Galinha 2. Sua... Galinha 2. Galinha 1. Sua... Galinha 1. A sua galinha foi alimentada com ótimos nutrientes. Agora vai deixar o pra gente. Galinha 4. A sua... Ninho para galinha. Galinha 4. A sua galinha foi alimentada... Galinha 3. Sua galinha acaba de presentear. Galinha 4. A sua galinha foi alimentada com... Galinha... Galinha 2. Sua galinha... Galinha 1. Sua galinha... Galinha 4. Sua galinha... Pronto. Colhi todos os ovos. É só você dar 2 toques em cima. Agora vamos... Ninho para... Balde de... Ração para... De volta a fazenda. Botão. Vamos ver... Vamos plantar mais... Ração... Balde de água você tem. 7 bal... Ninho para galinha. Vamos colocar... Galinha... 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 Galinha 2. Galinha 1. Você colocou a galinha em seu ninho. Balde de água você... Galinha... Galinha 3. Galinha 4. Você colocou a galinha... Galinha 3. Você colocou a... Galinha 2. Você colocou a... Galinha 1. Sua galinha... Galinha 2. Você colocou a galinha em seu ninho. Galinha 1. Galinha 2. Sua galinha precisa... Galinha 3. Você colocou a galinha em seu ninho. Galinha 3. Você colocou a galinha em... Galinha 4. Sua galinha precisa de água... Galinha... Galinha 3, você colocou a galinha em seu ninho Galinha 3, você colocou a galinha em seu ninho Galinha 2, sua galinha precisa se alimentar Galinha 3, você colocou a galinha em seu ninho Galinha 3, você colocou a galinha em seu ninho Galinha 3, ótimo, nova noite Galinha, de volta a fazer Balde, ninho para galinha Galinha 4, sua galinha precisa se Galinha 4, galinha 3, ótimo Galinha 2, sua galinha Galinha 1 Galinha 4 A sua galinha foi alimentada Galinha 3 A sua galinha foi alimentada com ótimos nutrientes Galinha 4 A sua galinha foi alimentada com ótimos nutrientes Ninho para galinha Galinha 4 Galinha 1 Pronto gente, agora Você tem 55 moedas Galinha 2 Galinha 3 Galinha 4 Ninho para galinha Balde de água Ração para galinha De volta à fazenda Botão Ração para galinha Você tem 2 rações De volta à fazenda Fazendinha 2 Você tem 55 moedas Você está no nível 1 de Casa do fazendeiro Loja Aqui você pode vender os seus produtos Você tem 8 produtos Poço de água Celeiro Baúde Galinheiro Planteio Seja o herói da sua Fazendinha 2 Você tem 55 moedas Canteiro 1 Plante uma nova Escolha uma semente para cultivar Semente de tomate grátis Semente de berinjela 4 moedas De volta Você plantou uma semente Canteiro 2 Escolha uma Semente de tomate grátis Semente de abóbora 3 moedas Você plantou uma semente de abóbora 3 moedas Você plantou um canteiro 4 Plante Escolha Semente de abóbora Semente de cenoura 6 Semente de milho Semente de trigo 6 moedas Vou plantar um trigozinho também Aí eu vou pegar o balde Você plantou uma semente de abóbora 3 moedas Você plantou uma semente de abóbora 3 moedas Balde de água Canteiro 4 Canteiro 4 Balde de sol De volta a fazenda Sol Fazendinha 2 Esse é o sol também Pronto Pegue o fogo Botão Toque duas vezes para continuar Você acabou de descobrir os segredos de acender um fogo aqui na fazendinha Continue a juntar e guardar mais lenha para manter a chama acesa Pronto Pegue o fogo Fazendinha 2 Ai que ódio Não deu tempo Você tem Você está no nível 1 de fazendeiro Toque para abrir Botão Você tem 37 moedas Você está na casa do fazendeiro Loja Aqui você pode vender os seus produtos Você tem 8 produtos Fazendinha 2 Fazendinha 2 Você tem 37 moedas Você tem 8 ovos Cada ovo vale Pronto Obtenha um latão de gato De volta a fazenda Fazendinha 2 Perdi minhas moedas Abaixo contém um anúncio do Google AdMob Você tem 101 moedas Você está no nível 1 Casa do fazendeiro Loja Aqui Poço de água Celeiro Baú Galinheiro Plantio Fábrica de pães Plantio Fazendinha 2 Você tem 101 moedas Canteiro 1 Plante uma nova Escolha uma semente de tomate grátis Plante uma tomate Porque eu não vou gastar moeda mais não Você tem Você plantou uma semente Canteiro 2 Escolha uma semente Você é muito ruim quando faz isso Você perde todos os moedas Você plantou uma semente Canteiro 3 Escolha uma semente Você plantou uma semente Canteiro 4 Escolha semente Canteiro 1 Você plantou um balde de água grátis Canteiro 4 Canteiro 2 Canteiro 1 Sua semente Canteiro 4 Sua semente foi regada com carinho E agora está pronta para prosperar Balde de água grátis Canteiro 4 Para que a sua semente possa De volta a Canteiro 4 Canteiro Canteiro Balde de água grátis Muita cidade gente Qual o deliciário Canteiro 4 Os deliciosos Canteiro Você tem 101 moedas De volta a fazenda Fazendinha 2 Nova notificação de WhatsApp Mensagem de tio Gilmar Você está no nível Cato Poço de água Baúde Galinha Plantio Fábrica de pães Sinta o aroma irresistível de pães Gente eu não tenho nada para fazer pão Então Lago dos patos Entre no mundo encantador dos patos Eu também não tenho nenhum pão Corral dos gados Obtém 700 Represa dos peixes Obtém 1000 Cormeia de abelhas Você poderá desfrutar de um Fazendinha 2 Você tem 101 moedas Abelha 1 Presentei sua abelha com a doçura de uma flor Abelha 2 Você precisa de 60 moedas para desbloquear uma nova abelha Abelha 3 Você precisa de 80 Abelha 2 Presentei sua abelha com a doçura de Abelha 4 Abelha 5 Abelha 6 Flor Abelha 5 Abelha 4 Você precisa Abelha 2 Presentei Abelha 2 Abelha 1 Você presenteou sua abelha com uma delicada flor Agora Eu acho que ela esqueceu Abelha 5 Abelha 6 Flor Balde de água você tem 6 baldes Néctar Balde de água você tem 6 baldes Balde de água você tem 5 Abelha 4 Abelha 3 Abelha 2 Você presenteou sua abelha com uma delicada Abelha 1 Sua preciosa abelinha necessita de água cristalina Abelha 1 Abelha 2 Sua preciosa Abelha 2 Ótimo A sua abelha se refrescou com um gole de água Balde de água Néctar De volta Néctar Néctar Abelha 4 Abelha 2 Para manter sua abelha produtiva Certifique-se de que ela esteja bem alimentada Abelha 2 Abelha 1 Sua abelha foi agraciada com um néctar cuidadosamente preparado Abelha 2 Sua abelha foi agraciada Abelha 3 Você precisa de 80 moedas para desbloquear uma nova abelha Abelha 2 O mel fresquinho está pronto Abelha 1 O mel fresquinho Pronto gente Produzi o mel Agora eu vou vender Abelha 3 Abelha 4 Abelha 5 Abelha 6 Flor Balde de água Néctar De volta a fazendinha 2 Agora eu vou vender os mel Você Casa do fazendinho Loja Aqui você Fazendinho Você tem 8 tomates Cada Você tem 41 moedas Você tem 8 tomates Cada tomate Vou vender Você tem 73 moedas Você Você tem 2 meses Cada mel vale 20 moedas Você tem 0 tomate Você tem 113 moedas Agora eu vou conseguir desbloquear aquela outra abelha E assim eu vou produzir mais mel Então ou seja Quando você desbloquear alguma coisa A gente tem coisa bloqueada Primeiro você tem que desbloquear as coisas que estão ali dentro dali Para depois você desbloquear as outras coisas Você tem 0 mel Obtenha um latão de gasolina De volta a fazendinha 2 Agora vamos lá desbloquear o mel Pronto Eu vou ter mais uma abelha Agora só falta mais 3 Abelha 4 Você precisa de 120 moedas Abelha 5 Você precisa de 140 moedas Abelha 6 Você precisa de 160 moedas Flor Balte Néctar De volta a fazenda Fazendinha 2 Já pontei a abelha Pronto Agora Vamos lá no trator, gente Para a gente poder pegar Casa do Loja Poço Balte Galinho Plantio Seja Fábrica de pães Lago do Represa dos peixes Colmeia de abelhas Você Trator Experimente a emoção Fazendinha 2 Como eu não vou? Onde você gostaria de vir? Neste espaço Trator para Fazenda Fazendinha 2 Agora a gente Nova notificação de WhatsApp Mensagem Desperte o poderoso trator Com um simples toque no botão Toque para ligar Agora a gente vai ativar aqui o GXU Né E vou ligar o trator E gente, outra coisa A gente precisa visitar as fazendas Depois que a gente A gente ativa o trator E outra coisa As setas ficam de baixo Uma de um lado A outra do outro Bem embaixo Para cima Para o lado esquerdo E para baixo Para a direita Vou ligar o trator Eu vou te guiar pelo caminho Bora fazendeiro Porco na estrada Vai para o lado de baixo Para baixo Eito fazendeiro Para baixo Vai pelo lado de cima Poxa A gente bateu Porco na estrada Vai para o lado de baixo Para baixo Eito fazendeiro Para baixo Efeito fazendeiro Para baixo Porco na estrada Vai para o lado de baixo Vai para o lado de baixo Para baixo Chegamos lá Agora Vou ter que fazer Agora Vou ter que fazer umas colheitas Agora Vou ter que fazer umas colheitas Se pudesse selecionar Após ter escolhido Você fez Zero de Plantio Legumes De dar água Na boca Fazendinha 2 Fiz Galinheiro Desfrute dos magní... Agora Fábrica de pães Deliciosos pães Lago dos patos Prepare-se para ser surpreendido Curral dos gados Lago dos patos Prepare-se para ser surpreendido Toque para fazer a colheita Fazendinha 2 É hora de enviar um presente Você deve ter os itens para enviar Agora é o momento perfeito para selecionar uma madeira grátis Eu tenho que ter presente Serrotes 4 unidades Picaretas 2 unidades Enviar presente Botão Picare... Serrotes... Madeira... Agora é o momento... Madeira grátis Serrotes 4 unidades Vou enviar um serrote Enviar presente Botão Você enviou um presente, fazendeiro Pronto Voltei para a fazenda Agora Você tem 33 moedas Você está no nível Casa do fazendeiro Loja Aqui você pode vender os seus produtos Você tem 5 produtos Fazendinha 2 Você tem 33 moedas Você tem 2 milhos Cada milho vale 17 moedas Vender todos os milhos Ué, eu pontei Você tem 2 ovos Cada ovo vale 8 Você tem 1 biscoito Cada biscoito vale 79 moedas Vender todos os biscoitos Obtenha 1 latão de gasolina Você tem 1 biscoito Cada biscoito vale 79 moedas Vender todos os biscoitos Como é que eu ganho esse biscoito? Vender, né? Você tem 2 ovos Cada ovo vale 8 moedas Você tem 2 milhos Cada milho vale 17 moedas Vender todos os milhos Você tem 146 moedas Você tem 0 milho Cada milho vale Você tem 2 ovos Cada ovo Você tem 0 biscoito Você tem 0 biscoito Obtenha 1 latão de gasolina De volta a fazenda Fazendinha 2 Você tem 162 moedas Você está no nível 1 de fazendeiro Casa do fazendeiro Loja Aqui você pode Poço de água Você tem 5 baldes de água Uma fonte confiável Para Irmãozinho Cabeção Ouça meu podcast Nos pote Casa do fa Loja Poço de água Você tem Celeiro Baú de ouro Galinheiro Plantio Curral dos gatos Reprejo Trator Rei do tomate Desafio concluído Que é pra você vender 201 tomate Evento de natal e ano novo O espetáculo Na fazendinha natalina Já começou Eu não vou entrar aqui Mas é um evento Que você tem missões Pra fazer De biscoitos Ou não tem missão Em breve Área 2 Rei do trator Experime Colmeia de abelhas Eu vou dizer Essas abelhas aqui Abelha 2 Presentei Abelha 3 Presentei Abelha 4 Você precisa De 120 moedas Pronto Abelha 6 Você precisa De 160 Abelha 5 Você precisa Flor Balde de água Néctar De volta Você tem 42 moedas Agora gente Vamos lá Sair Sair do jogo Moto Então é isso pessoal Espero que vocês tenham gostado Um beijo E até a próxima Tela desativada